Galera, é o seguinte, o Mogi foi lá no banheiro, ele ficou paradinho aqui e o que foi que eu resolvi fazer? Resolvi amarrar a mão dele pra ver qual é que vai ser a reação dele. Vamos esperar aqui pra ver o que é que vai acontecer. Eita, meu boneco, peraí, tá bugado aqui. Não consigo correr, acho que eu quebrei a perna, o boneco quebrou a perna. Não, mas dá pra ir, não dá nem pra rolar. E agora? Não, pô, vem tão devagarinho, a gente marca aqui. Não tá, mas daí eu tô andando pra um lado e pro outro pra... Chegar mais rápido? É, não, pra não... Se alguém atirar, não acertar, né? Linha ré. Puta, que bateu. Mogi? Me bater se pra o que... Tô te vendo, mano, tá bem devagarinho. Eu tô... Eu tô amarrado. Ah, você me... Não acredito que você me amarrou. Me achando que era... Que era... Que eu tinha quebrado a perna, velho. Não tava... Fica quieto, fica quieto, fica quieto, capa. Opa, Mogi. Peraí, fica quieto. Uhum. Fica quieto. Caralho, tô passando mal, velho. Tô passando mal, tô passando mal. Ai. É, eu gostei do valeu, hein? Eu tô com o Codlocks aqui pro meu amigo Klebinho, quando ele aparecer aqui. Eu, né? Tu que deu a arma, mula. Achaste munição, foi? Tem um peito sobrando aqui, mas tá vazio. Não, me desce mesmo. Eu acho munição. Confirmo a munição da minha, mas eu tenho o peito. Qual é a tua arma? Eu acho que o cara... Eu acho que o cara pegou o lanche e te meteu o pé, mané. Ué, é porque já apareceu esse colete. Vixe, o Sérgio não joga mais não, mano. Ele tá pensando no açaí. Ferrou. Calma aí, o cara tá me ligando. Josel! Puta puta merda, cagasse que eu levei, porra. O que foi? Mataram quem aí? Não, deram um tiro aqui, sim, mano. Deram um tiro agora aqui, caralho. Deve ter a morte aqui, deve ter a morte aqui. Não, cara, tá me aqui. Ele tá mostrando quem tá chegando aí ainda. Vai se arrombar todinho. Agora ele correndo, ó. Ele dá tudo. Não, tá chegando ali onde você tá. Ficou nóis. Filha da puta, eu me acertei. Acertei também. Derrubou. Tem mais alguém em vivo, o nosso? Você vai escapar, seu corno. Você vai escapar, seu corno. Tem mais um, tem mais um aqui. Tem um correndo lá, ó. Só tem uma bala, só tem uma bala. Deve ser. Pula, Terzinho, pula. O que que deu aí, cara? O que que eu vei? Olha aí, tomei. Tem um cara atirando ali de cima. Eu só tenho uma bala, porra. Eu só tenho uma bala. Tomei, mas não morri. Tem um cara atirando lá de cima. Filha da puta, eu tô atrapando sem cobrança. Não deu de uma. Mataram vocês, cara? Não. Olha aí, ele tá atirando a missa, filha da puta. Ele tá deitado lá, ó. Eu derrubei, porra. Eu derrubei o cara aqui. Boa. É, mas tem alguém atirando em mim, mano. Tem um lá em cima, atrás da árvore lá, ó. Correndo. Matei. Eu matei o cara, porra. Os inimigos estão aí nele. Teisinha um jogo de concentração. Começou a treta, o nosso time ficou todo maluco. Cada um que falasse mais que o outro e ninguém ouvia ninguém. Por mais que eu falasse que tinha matado o inimigo, ninguém escutava. Eu tô subindo a torre. Um cara, alguém atirou em mim, mano. Pô, o cara é daqui de baixo, eu já matei ele, mano. Só tem uma bala. O cara de cima, eu matei ele, porra. Eu subi. Mataram os dois, já? Matou. Quem atirou? Quem é que tá batendo em zumbi? É tu, Felipe? Tem outro cara treinando lá de longe. Mano, esse cara tá na Disney. Tem dois, tem dois. Mais de um. Me acertou. Tem a arma dos caras aqui. Cadê o cara? A arma do cara. Ó, Serginho. Serginho, o cara tá nessa árvore laranjona aí, ó. Deitado. Depois dessa casinha. O cara me acertou, né? Tá me curando. Caralho. Tá de tundra, não tem munição. Acredita? Só tem uma bala. Eu só tava com uma bala de AK, derrubei o cara. Com um tiro só. O cara não tá embaixo, não. Tá aqui em cima onde eu tô. Tá bem em cima da... Eu tô descendo e correndo. Eu. Eu só tenho uma bala. Ah, eu tô vendo o Serginho. Tô indo pra aí. Pegou as armas do cara, Serginho. Ele tava de 12. Peguei. Tava de blazer. Marca o loot do Sabota. Eu peguei a tundra dele. A casinha com 16 bala. Deu pra matar os dois. Eu peguei a munição da Blaze. Tá. Eu vou tentar ir pra você pra poder... Não. Marca o loot dos caras. Marca o loot dos caras. Eu vou marcar como? Com a mão? Tu não tá com uma Blaze, pô? Tá sem munição, pô. Eu que tô aqui. Tem que ir no corpo do cara que eu matei lá embaixo. Eu tô descendo, hein? Tá. Vem, vem, vem. Vamos lá. Deixa que eu... Não, vai você. Tô logo pra direita. Tem que ir pra direita. Tem que ir pra direita. Quem tá indo no corpo? Eu tô vendo vocês. Eu. Eu tô aqui. O corpo tá mais pra cá. Você foi no corpo do cara? Vem aqui. Não, mano. Eu não fui. Eu levei um tiro, caí. Fui me curar. O corpo do cara tá por aqui, ó. Caraca, agora pra achar vai ser osso. Pra achar vai ser osso. Só tem 12, viu? Pô, mas se é que era muito aqui pra baixo, é? Era, pô. O cara tava aqui embaixo. Eu fui só com a bala. Fui só com a cara e a coragem, mano. Eu derrubei o cara só com um tiro. Aí ele já ia levantando. Eu peguei a arma dele e matei ele. Leandro a Blaze não. Leandro a Blaze não. Aqui, 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 aqui. Achei, achei, achei. Não vejo o dog. Eu tô no corpo do primeiro cara. Ele tá de mochila verde aqui. Vamos ver, José. José foi o primeiro, pô. Tá lá em cima é vocês, né? Rapaz, não sei o que tu tá vendo, Mochi. Bem lá em cima. Acho que é vocês. A gente não tá mais na tua visão, não, cara. Meu Deus, eu vi alguém correndo lá em cima. Cadê o Felipe, cara? Cadê tu, Felipe? Tô aqui no mesmo lugar, mas você me viu. Eita, porra, meu Deus. Vamos lá, Sérgio. Vamos buscar ele de volta, Sérgio. Vamos. Felipe, o macete é tu olhar pra nossas costas, porra. Aí tu corre de acordo com a gente. Senão vai se perder. Olha, eu digo que tem tiro também lá de cima, lá da direita. É, mas tem um tiro perto e tem um tiro longe. Não sei se o cara lá de cima atirou no de cá. Porque foram dois tiros. Um bem perto de mim. Aí eu voltei, né? Eu tava sem munição. Eu não tô vendo o Sérgio, não, hein? Eu tô aqui no mesmo. Descendo aqui na... Eu entendi tudo, Sérgio. Tu voltou pra pegar o Felipe? Voltei, porra. Tô te vendo. Sou eu aqui. Vamos lá, Sérgio. E tu não foi. Foi. Claro que eu fui. Buscar o Felipe, foi. Ah, tu falou, vamos lá pegar esse cara. Eu pensei que era o cara, entendeu? Eu tô subindo, eu larguei o... Esse cara pode te dar a volta pra cauda. É, eu também acho. Eu também acho. Se ele tiver munição ainda, né? Como munição aqui não é fácil... É, aqui é bem difícil. Liga essa linha de árvore aqui embaixo. Aí a gente tá voltando pra cidade, pô. Tem que ser pra cá, ó. Na estrada, direita. Então, ele pode ter descido aqui pra pegar a visão da gente ali no morro. Se ele tivesse subdescido pra ele, pô, ele teria matado o Mogi. O Mogi desceu ali igual a Miss Brasil, com a mochila na mão, mas agachado. O Mogi desceu com a mochila na mão agachado. Ai, eu não vi que eu tava agachado. Essa é a primeira pessoa que é estranha. Ai, caramba. Ele não viu o galera que... Ele não viu que não tava agachado. Ai, caramba. Não, não reparei. Depois da treta, nós subimos pro Affield. A nossa missão aqui era só lutear e nos armarmos bem. O servidor era muito difícil de encontrar munição. A nossa esperança tava aqui. Bora, Felipe. Olha o prédio marrom, olha o prédio marrom, hein. Tá todo mundo aqui, menos o Felipe. Eu tô aqui, cara. Tá aqui, porra. A camisa do Felipe era laranja, mas levou tanta porrada do zumbi que já tá preta. Calma aí que eu tenho que me curar, calma aí, galera. Com corte aqui. Se cura aqui, pô. José, a munição é 5-5-6. Tá cheia a tua munição? Tá, eu tô sobrando aqui, você faz a frente. Tá, eu tô sobrando aqui, ó. Quem é que você tá com essas malas usando aí, ó? Ai, tem um péssimo, cara. Tem um péssimo. Tem um péssimo que é boa. 13 tiros. É, ela é 9x19, né? É difícil não. É difícil não. Inclusive, ontem eu tinha que investir numa caixinha dela ali. Ih, tô pesado, ó. Eu peguei a caixinha. Mano, eu vou jogar isso aqui fora. Vou jogar fora a pergunta se alguém quer. Eu vou jogar o meu filho que tá aqui, ó. Quem é esse aqui que tá correndo de banho rosa? É o dog, né? É. Aqui, ó. Vou pegar aqui essa mochila, viu? Eita, espantaram o zumbi aí. Que ele não vem pra cima de mim. Olha a quantidade de faca, cara. Brusa preta aqui, ó. É teu isso aí, Felipe? É teu? Acabei de tirar essa lá. Estão pegando. Se o cara camperou lá naquela base, pra camperar aqui, não cuxa não, tá? Foda aqui é a zumbizada, mano. A zumbizada aqui é demais. Dois mil zumbi aqui correndo aqui, aí. Tá. Se você é iniciante no DayZ, muito cuidado com os campers quando você chegar aqui nessas barracas. Corre. Corre. Sai do meio. Sai do meio. Vai baixando a sua vida, essa miséria, mano. Aqui, mané. Já tô com fome de novo. Alguém tá precisando de luva? Eu tenho um sobrando aqui, se alguém quiser também. Vou ter que atirar aqui, mané. Ô, Sérgio, não precisa não. Não precisa não, corre, sobe num negócio, pô. Usa a cabeça. Não, Sérgio, não atire não, pô. Se atirar aqui, vai ferrar todo mundo, pô. Vai encher de zumbi. Tranca no container. Deixa eu ver onde é que tu acha. Atravessa o container, eu tranco de um lado. Meu Deus. Tomei aí, hein? Batei o campo aqui, era de rir. Taca, Sérgio. Ó, tu vai tomar aí, ó. Vai tomar tira em cima. Quem tá na casa mata vai tomar também. Fui aqui na direita, fui aqui na direita. Lá do morrinho. Aham. Só viu o Felipe. Pegou eu, fugiu do zumbi quando eu subi no negócio de ar. Eu também tô parando aí, frente ao balcão. Mas eu ia pra onde, cara? Taca, você zumbi embaixo. Vem aqui onde eu fiquei, aqui, ó. Em cima da casa mata, deitado. O cara que ele atirou em mim. Eu tava suspeitando muito desse cara que matou o Felipe. Esses tiros estavam me seguindo desde Chery Sobo. Ele atirou pelo menos umas três vezes até nós chegarmos aqui nas barracas. Só que o último tiro foi fatal. Acertou o Felipe. E ele iria fazer muito mais. Vocês têm que acompanhar aqui até o final. José, sabe qual é o lugar que ele tá? Ele vai atirar em você se você correr. Que arma foi, hein? Eu não sou assim. O meu boneco tá com fome, mano. Quando ele sanqueia ali, acho que aquele zumbi agora ali. Tenta abrir, Serginho. Aí, vamos pra uma posição. Eu tô aqui bem próximo, mas eu não vejo ninguém, não. Aqui é um lugar de camper, cara. Eu tô comendo muito assim. O Moji tá fazendo vestibular pra levar uma bala na cara. Mano, esse cara atirou e correu. Tô achando que esse cara é o lado de cima, lá da outra base. Tô achando que esse rapaz aí tá sendo beneficiado. Caralho, que susto que eu levei, mano. Tá com o drone, né? Correu o outro. É, tá com o drone. É, ele viu um monte de player, mano. Ele deve ter vazado. Tô passando aí. Eu acho que ele nem sabia, né? Ele viu e... É que o que tá correndo aqui, eu acho. Eu vou pegar o que disparar e já era. O José tá nas pedras, né, José? Eu tô indo pra ele. Ó, tô pulando, José. Ó, eu tô vendo que tô indo. Tô pegando a revenda. Vou roxar pra vocês, hein. Vou roxar pra vocês. Ele viu? Esse lugarzinho aqui é bom não é pra camperar, mano. É matar e correr. Não tem risco. Quando for batalha e ficar ali, ele se lasca todinho. Principalmente com uma quantidade de player dessa. Opa! Opa! Eu tô vendo ele. Peraí, acho que... Cuidado pra não ir atrás de mim. Peraí na árvore, peraí na árvore. Tô pulando. Ah, tu parou então. Não, não. É o Serginho que tá na árvore. Ele alterou aqui na minha frente, mano. Ele correu pra esquerda, mas não sei o que é a esquerda. Em direção às barracas? Não, né, Serginho. Em direção às barracas, Serginho. Serginho, tu avançou? Avanço sim, cara. Serginho, ó. Cuida pra não dar a cara errada. O cara correu em direção às barracas. Eu tô na tua direita. O cara correu pra onde, caralho? Ele tinha corrido pra tua direção. Não, pra cá pra gente estar aqui. Tô na tua direita aqui. Ó, tô na tua esquerda agora. Aqui, ó. Na árvore aqui, ó. Tô vendo. Ele atirou daí, porra. Então, eu vi ele correndo pra esquerda aqui. Olhando pra ali, pra esquerda. Olhando pra ali? Que porra é pra ali, Serginho? Pra ali, pra onde ele tava, porra. Aqui pra frente. Você só olhando pra ali, pra esquerda. Ela saiu pra onde é pra ali, porra. Não, ele atirou daqui que ele atirou. Olhando pra ali, pra esquerda. Que porra de cara é essa? Tô vendo um cara correndo. Ah, não. É o... É o... O boné, o rosinha, o outro. Deixei. Eu tô. Caralho, mano. Tá de parar na árvore, né, o... Serginho? Não. Eu parei numa árvore. Mas tô longe daí, eu acho. Eu tô correndo por aqui, Serginho. É, tô vendo o dog correndo por um lado pro outro. O pior que eu não sei pra onde o cara correu. Olhando da onde a gente tava ali, pro José, ó, pras pedras, ele correu pra esquerda. É, em Tombow B, em Tombow B, ele tá... Eu perguntei se o cara tinha corrido pras barracas, tu dissesse que foi, porra. É, parece que ele foi direto ali, saiu da minha barraca. Correu meio que pra cima da gente. Caixa esquerda, ele pode tá dando balão em direção ao avião pra lá, não? Pra dar a volta? Sei, pode tá subindo mais pra pegar a culpa. É, mas perdido que eu segui um tiroteio aí, né? Quem tá? Quem? Não, não é. Tá, pô, perdido demais. Eu tô mais perdido, cara, eu tô vendo, eu tô na direção do tiro do cara, pô. Mas você não disse pra onde o cara tinha corrido, eu tava aqui de boa, eu podia ter visto ele. Correu pra ali. Tá perdido da festa. Olhando pra ali, pra esquerda, olhando pra ali, eu lassei onde é que é ali, porque eu não tô na rua. É, pra onde ele tirou, da onde ele tirou. Mas a esquerda depende do lugar que tu tá olhando, né, Serginho? Eu tava por trás do cara, pra mim a direita é a tua esquerda. Aí eu não sei pra onde foi. Não, Dog, eu tava na tua frente, como é que eu tava por trás do cara? Mas eu não sabia que você tava na minha frente, garoto. Eu tipo ali, eu tô na tua frente, que tu tá na tua esquerda. Não, senhor, quando o cara tirou, você não tava na minha frente, não. Quando o cara tirou, você tava junto com o Mogi. Eu tava sozinho aqui. O inimigo já tinha matado dois dos nossos. Já tava ficando muito esquisito. Só pra mim saber, essa confusão aí, ela não tá raca lá, né? É. É. Que arma que esse cara tá, mano? Que ele só tá dando um tiro, tá matando. Tundra? Tá aqui, a bala, entra. José, o que você encolheu? Olha só, mas ele tomou. Ele correu... Correu pra cá, atravessou a estrada, com certeza. Correu pra cá, ótimo. Atravessou a estrada aqui. Melhor ainda agora. Agora eu sei pra onde foi que ele correu. A estrada veio pra gente. Sim, filho, mas eu tava só pra que lado? Você tem dois lados. Se o cara tiver de um lado... A gente tá de um lado e ele tá do outro. Será que ele tá do outro lado aí? Ele tá do outro lado, né? É, mas qual o lado, Josiel? Mas o Call Dog não gosta de usar a cabeça, não. Ele só gosta de... Cara, tem duas estradas aqui, pô. Porque eu conheço o mapa. Tomei, ó. Tomei. Parado onde eu tô, cara. O cara sabe... Pô, não sei. O cara vê todo mundo, pô. E vê o cara. Tava parado. Onde eu tava, Dog? Vai matar tudinho, eu tô falando. Depois de ter matado mais um, eu resolvi abrir um ticket. Tava muito esquisito. Esse cara sabia onde todo mundo tava. Escuta o Zorin, já atirou, Dog? Eu tava longe. Ô, Dog, sabe onde tu tava escorrendo uma hora que ele saiu? O Dog tá correndo ali? Então, dessa direção ali. Daquele lugar ali que ele... É, só que eu tô aqui não. Tô vendo o cara correndo? É tu, Dog? Deixa eu ver. Tô pulando. Deve ser, esse cara não vai dar mole. É, eu tô vendo tu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr contigo. Ele vai ter que atirar em dois aí. Ele não vai atirar, não. No momento que eu me dirigi pra um lugar seguro para comer, ele também mata o Moji. Aí, eu fiquei esperando atentamente a resposta do administrador do servidor pra saber o que tava acontecendo. Nós estávamos achando que tinha um cara usando hacker e que esse cara também poderia estar telando. Porque em nenhum momento ele atirou em mim. Nenhum momento. Ele tava usando a nossa live para achar um por um. E ele tinha conseguido. Só faltava eu e o Sabota. Só que o Sabota ainda não tava aqui. Até que enfim, chegou a resposta. O ADM falou que esse cara tava me seguindo desde o Xerisobo. Ele pediu o nome de cada um de nós. Eu passei e ele rastreou as kills. Ele disse agora que... Tipo, ó, informação fresquinha. Pelo que eu pude ver, ele tava seguindo seus movimentos. Era difícil dizer se ele tava realmente trapaceando. Você tem um delay na sua live? Aí eu coloquei que não, né? Estávamos indo pra um airdrop em Petrovica. O meu jogo tinha crachado e eu tinha perdido o começo da ação da missão. Os garotos chegaram primeiro que eu e encontraram inimigos lá. A treta tinha começado. Eu não tô vendo nem drop, eu tô vendo ninguém, mano. Atira, porra. Ele tá recuando, ó. Não tem como atirar, não. São dois, hein? São dois. Cara, vocês não atirem em mim, não. Eu não tô vendo vocês, eu não sei onde é que tá o drop. O cara tem um... Ai, caralho. O susto da porra tem um aqui na minha frente. Quem foi que você agachou agora aqui, atirou? Foi a gente, não. Eu atirei. Eu atirei. Pô, Jojo, brincadeira, hein? Tu tá em pé, Jojo? Tô correndo aqui na linha do trem. Tem alguém nosso em pé? Eu tô em pé atrás da bananete. É tu, Serginho? Ah, sou eu. Não morreu por pouco, hein, Serginho? Nossa, tô olhando o drop lá. Tô olhando o drop. Vou recuar, tá? Voltando no trailer pra matar tudo. Tem visão do cara lá, calma aí. Ele tá onde, Serginho? Ele tá onde, Serginho? Ele tá no drop, cara. Ele tá correndo por trás do drop. Tô descendo, pô. Tão longe já. Já era aí. Tá longe, muito longe. Eu tô indo pra lá também, em direção. Foi alta. Foi alta pra caralho. Quem que tá aqui na madeireira? Eu tô descendo. Eu não, não, não. Eu tô aqui na madeireira. Pronto, tá bem. O cara tá em direção a... Ah, tão longe. Já era. Eu já passei no drop. Tô descendo. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Tô descendo também. Tô indo pra lá pro drop. Na direção do drop. Tô beirando as casas. Eu tô na rua aqui, depois da madeireira. Tô vendo os caras vindo correndo lá atrás. Ela tá vindo correndo lá atrás. Por que lá atrás, Serginho? Vindo de Polessovo. Vindo de Polessovo. Olha, eu tô aqui perto de uma árvore, hein. Vindo de Polessovo. Aqui perto de mim, Julio. Eu tô dentro da madeireira. Eu tô dentro de madeireira. Vindo lá do morro, Josiel. Do morro que vai lá pro final do mapa. Estarear. Tô doente essa porra. No mim bateu. Bom, eu tô aqui esperando eles passarem. Ixi. Tá de onde também, né? Eles tão onde, Serginho? Tô vendo mais. Tão vindo pra... Tava lá atrás. Pô, ajudou pra caralho. Deu uma despertada, mano. Ó, vou entrando na casa aí, hein. O que é a casa aí? Tô aqui na casa, hein. Quem tá aí nesse... Oi, oi, oi. Ó, eu vou sair da madeireira agora. Se chegaram aí, tô indo aí. Tem que construir uma com esse cara aqui, hein. Tem a mochila aqui. Tem uma marine... Qual é a casa que vocês têm, porra? A verde e vermelha, né? Essa... Que tem uma... Jardim na frente. Passa um aqui no lado aqui. Tem uma estufa, né? Tem uma estufa na frente. Eu tô dentro... Eu vou entrar na casa agora que tá com estufa. Abra pra caralho aí. Entra aí, tu. Tem uma porta aqui. E eu. Ó a casa que eles foram. Desceram aqui, é pra vir bem pra direita. Ó só. Tô vendo o cara, tô vendo o cara, tô vendo o cara. Tá descendo do celeiro. Descendo do celeiro pra cidadezinha. Bem à direita, não, vocês estão. Tá vindo na minha direção, mano. Eu tô aqui antes de atravessar a estrada. Ele tá na cidadezinha do... Depois da estrada. Opa, atirou, atirou. Eu não disse a você? Eu não disse a você? Eu dei a bala farou e batei em mim. Morreu assim? Morri. Dá uma parte de laçada, já? Não, eu... Eu botei a cara ali e saia a bala vindo. Eu não disse a vocês que esse cara tava esperando? O que matou o José não foi esse que eu vi correndo, tá? Opa, foi em mim. Novo. E eu tenho que falar mesmo se você tá fora. Ele foi ativendo de cara e acertou eu, que tava atrás. E tu tava com a vida baixa, né? Foi. Fechou atirando nele? Tem uma cidadezinha, não. Tem uma cidadezinha. Você não matou um, Sérgio? Tá correndo do zumbi. Não, não, não. Não matei, não. Matei o zumbi. Que ele tava batendo. O zumbi entrou na frente na hora. Passa a calceta, pô. Eu avancei. Eu tô passando aqui na cidadezinha. Ele acabou de matar o zumbi atrás da cidadezinha aí. Caraca, me matou, mano. Não dá cara não, porra. Vocês dão uma cara. Vocês querem o quê, mano? Ele tá lá em cima. Ele tá lá da frente e da entrada da casa. É, mas eu não tô vendo. Ele tá com medo. Sai, porra. O cara matou o José lá atrás da porta. Vocês vão dar uma cara, porra. Então, ele tá com... Eu acho que ele tá no bloco de coisa lá. Dá um monte, cara. O cara que tá indo. Não tô vendo. Na casa, mano. Que mataram o menino ali. Ele tá na casa, Sérgio. Não tem que desenho, cacete. Ele tá indo na casa, não. Ele tá na casa, gente. Tá na casa, tá na casa. Meu bem, mano. Ele tá indo. Ruxar, ruxar. Ruxa, pode ruxar. Vai também, né, Sérgio? Só que tem um cara lá da frente. Ó, o cara lá da frente. Lá das árvores, tá? Continua aí que eu vou pegar esse cara da árvore. Tá. Então. Esse da casa ainda tá ali, que eu não consigo. Só o cara tá miradão em mim. Se eu meter a galhada, ele... Vai me abater. Cara, eu não tô vendo esse cara, velho. O cara entrou, tava dentro da casa e no corpo do menino morreu ali. Que a gente deu comida ali pra ele ali. Ó. Ele tá... O caralho, susto. Filha da puta, tá tentando me varar, mano. Ele tá muito de árvore, sabe? Tem umas copas. Matei, matei, matei o daqui de cima. O daqui de cima que matou? Ok, jog. O daqui. O daqui eu tô sem visão. Tô descendo pra casa. Merda. Tá aqui comigo, ó. Aí em cima. Droga. É, pô. Que... Tá enrolado pra caceta, hein, mano. Eu não sei onde ele tá, pô. Puta que pariu. Na casa, caceta. Puta que... Mano do céu. Vê aí o Serginho, mano. O que é que ele faz? No teu lado esquerdo, Serginho. No role. Eu vi, eu vi, eu já vi, já. Tá vendo aí, galera? Só joga PVP. Tá vendo? Tá bom, tá bom. Meu Deus. Não, pô. Só faltasse desenhar que o cara tava na árvore. É, pô. É porque a minha... Na casa. Você disse certo, pô. Você falou certo. O cara já me derrubou. Tome. É bom que ele matasse. Deixa eu dizer mula. O Moji só faltou desenhar. Tá aqui o desenho, Serginho. Matei, matei, matei. Boa. Eu tô do outro lado da estrada, Serginho. Matei ele. Coitado do Moji, pô. Tem alguém chegando aqui, eu acho. Quem é que tá no drop? Não sou eu. Não, não. É zumbi morto. O daqui tomou dois de doce pra morrer. Também tava com um coletão, filho da mãe. Casinha de madeira. Serginho. Todas as casas de madeira. O capa faze duas horas que a gente tava na árvore. Pequenininha, ó, dog. Atrás da casa que a gente tava aqui. Eu não sei a casa que vocês tavam. Não, pô. Ele digitou exclamação, Jojo morreu. Exclamação, Clabin morreu. Ele quer se vingar, Josel. Das morridas que a gente coloca lá na live dele. Atrás do lado da casa que a gente tava aqui, ó, dog. Preciso só de um galho. Que eu tenha fita aqui. Pino na cabeça, pô. Pelo amor, é lindo. O cara ficou preocupado com o Moji, rapaz. Ele ficou preocupado com você também. Serginho, tô chegando com a mochila na mão. Tá. Sai daí e vem pra direita. Não tem como. Eu tô com a perna quebrada. Por que que não fez uma pala, porra? Você tá na casa, Serginho? Tô do lado da casa aqui, numa casinha pequenininha. Serginho, duas varetas. Lá na onde eu morri. E regna lá. Gente, tô com a perna quebrada. Não tem como eu andar, velho. Deixa, galera. Não dá pra ele fazer. Ele com a perna quebrada... Ele com a perna quebrada não dá pra ele fazer uma vareta. Deixa, deixa, deixa. Acabei de pegar C4 aqui, ó. C4. Ó, ele pegou C4, mas a vareta não dá pra ele pegar, tá vendo? Não, eu peguei no corpo do cara, pô. Até com duas pernas quebradas eu consigo me mover, tá? Eu também consigo, pô. Eu tô desmaiando, eu ando e desmaio, cara. Não é pra andar, cacete. Serginho, pega C4, bota na perna. Vai arrancar o que sobrou, aí pelo menos vem pulando. Não, Sassi. Consegue vir aqui ou não? Serginho, eu tô indo aí, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Fique só esperando. Tô chegando. Valeu, Marco. Ele tá aqui nessa casinha, ó. Tô dentro da casinha deitada aqui. Tô vendo, tô dentro da casinha deitada, na casa que o menino tava, tô vendo. Não, acho que é uma antes, acho que é uma antes. Mas você disse que era na casa que você estava. Tá, mas é uma antes, é uma antes. Sim, agora, né? A informação não é uma antes. Aí, turma. Tô, achou a casa errada, Serginho? Quem tá cortando aqui as coisas, Serginho? Eu, sou eu, sou eu. E tu não dissesse que não dava dano pra cortar, caralho? É, vocês tão reclamando, eu tô fazendo aqui. Então, eu tava reclamando com razão. Que você não fez porque eu não quis, tá vendo? Tô atrás de você. Serginho enruchou a casa errada. Também tô achando. Eu não enruchei a casa errada não, cara. Ele tava lá em cima, eu peguei cover. Ele começou a me tirar, eu peguei cover. Aí, ó. Essa informação que ele começou a tirar em você foi nova pra mim agora. Tem bandagem? Tem. Tá vendo, galera? Por que que a gente disse a ele que... Mas você não vai fazer tocha e fogueira. Você tem que ter quatro bandagens. Mas eu tô botando as seis daqui. Junta a vareta com a minha aí. É a madeira, a vareta. Se tiver só uma, não faz não. Tem que ser duas. Tá vendo por que a gente reclamou com ele? Ele rushou na casa errada. Ele tava nem em condição de fazer. Caraca, velho. Pelo amor de Deus, eu não rushei na casa errada, pô. Eu peguei cover pra cá e matei ele ali atrás. Cara, tu é que pariu, mano. Poxa, da onde o Serginho tava ali atrás do enrolinho, pegava o cara Serkin na esquerda. O Capa, ele fez igual o João Paulo. Ele esperou o cara tirar no Mogi pra pegar o cara lá no Hunt, né? O Capa disse que o João Paulo, ele fica escondido. Espera um cara tirar no amigo pra ele ver onde é que o cara tá e matar o cara. Cara, o Mogi só faltou desenhar o negócio e mandar pra ele pro fax. Eu mandava o Mogi, o fax. Tem comida aí, Serginho? Você disse que tava cheio de comida. É, irmão. Serginho, tu tava com que arma? Tem comida lá no meu loot lá. Eu tava com uma CZ, cara. Ah, tá. Tem mochila boa lá. CZ foi uma só, tá? É, ali não tinha como... A minha também, ele tá... Nossa, mas a minha eu errei... Olha que atirei, ele passou. Aí eu consegui correr, o Zuby tava correndo atrás de mim. Aí ele me metralhou. Aí eu consegui... Corri pra cá. Eu corri pra cá pra pegar ele ali por trás ali. Ele veio pra cima, me metralhou, me derrubou. Sai daqui, Serginho. Porque pode ser que esse cara tenha amigo e chame ele aí. Aqui na frente, Jodog. O que? Tá aqui na frente. O cara tá aqui na frente. Me pegou. Põe o batirinho, Jodog. Matou. Põe o batirinho, Jodog. Põe o batirinho, Jodog.